Oi pessoal, a paz de Deus a todos, trazendo aqui mais uma aulinha abençoada para vocês de frutas, tá bom? E essa é a aula número 3, certo? E já vamos aqui preparando os piscéis para começar aí a nossa pintura, tá bom? Aulinha número 3. Vou pegar aqui a aula para fazer uma sombra, um essumado. O pessoal que for chegando, comenta, compartilha, tá certo? Ó gente, como aqui são morangos, né? São moranguinhos, o que é que eu vou fazer? O morango é vermelho? É uma cor quente? O que é que eu faço? Para fazer o essumado, a parte do fundo, eu pego um pincel pintuá, que são esses pincéis tipo broxinha, tá certo? E vou pegar uma cor ao contrário. Ao invés de eu pegar uma cor quente, tipo essas aqui, tá certo? Eu pego uma cor fria. Então, eu pego um tom azul, tá? Um tom verdinho, um tom bem clarinho. E faço aqui, ó, o meu essumado. Bem pouquinho, só fazendo essa circulação, ó. Tá vendo? Bem pouquinho. Essumado, só para destacar um pouco aí o nosso trabalho, tá certo? Gente, uma coisa que eu vejo que tá iniciando muito a errar, é na hora do essumado, porque tem medo de tocar no elemento. Mas aqui eu não tô pintando, aqui eu tô essumando, ó. Tá vendo? A pintura vem só um leve essumado. Esse essumado, ele tem de tocar no elemento, né? Porque ele vem debaixo do elemento. Ele não vem de cima. Então, aqui não pode ficar branco em volta, tá certo? Então, por isso que eu toco um pouquinho. Vocês percebem que toca um pouquinho no elemento, porque isso aqui é a parte de trás. Então, aqui pertinho, ó, não pode ficar branco, tá certo? Feito aí, eu já vou para a base, que é a parte de baixo. Tá certo? Vou pegar um pouquinho do sépia, ó, sépia, e já venho aqui nessa base. Gente, essa é a aula número 3, tá? Esses gráficos são da apostila ABC das frutas, e essa é a aula número 3, tá bom? Do curso gratuito de fruta. Não perde uma aula, gente. Se você tem interesse em aprender fruta, se liga aí, atenta aí na minha página e no meu canal. Vai lá no meu canal, no YouTube. O nome é Pintando com Alegria. Se inscreve e ativa o sininho, né? Porque às vezes depois o pessoal diz, Professor, ensina a pintar morango. E sendo que eu já fiz a aula, né? Já fiz a aula do curso, tá bom? Então, ativa o sininho. Fica atento aí nas aulas. Todo dia, às 19 horas, tem aulinha aqui, gente. Às 19 horas. E fica postada. Se você perdeu alguma das três aulas, tá lá no meu canal, no YouTube, Pintando com Alegria. Só digitou no YouTube, Pintando com Alegria, já vai ver lá todas as aulas, tá bom? Essa é da apostila, gente. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho, pra gente já continuar. Ó, morango, né? Essa apostila vem com 10 gráficos ABC das frutas. Pra quem aí quer aprender, tá no início. Ó, essa aula já foi dada de figo. Linda, né? Ó, tá linda essa apostila. Essa aqui ainda falta, que é mamão. Dois mamão aberto e um fechado. Melancia. Tem caju também. Tem maçã, tem banana. Tem abacate. Ó, gente, tem de tudo um pouco. Tem maçã, tem de tudo um pouco. Tem caju, tem um monte de belezura, tá? Custa só 10 reais, gente. Tá bom? E, pessoal, o pessoal pergunta, professor, como que eu faço pra adquirir? Gente, olha, presta atenção no zap. Eu vou deixar ele aqui. Tá? Esse zap, ó, 98764-1145. O DDD de Alagoas é 82. Tá bom? Então, presta atenção aí, pessoal. Pra quando, quem for pedir, tá? Chamar nesse zap aqui. Porque, às vezes, o pessoal diz, ah, o pessoal não foi atendido. Às vezes, é porque chamou no zap errado. Tá bom? Vamos continuar? Pronto. Fiz a base. Fiz o ensumado. Fiz a base. Agora, eu vou ensinar vocês. Eu não vou pintar os dois, gente. Eu vou ensinar você a pintar um. Tá? Deixa eu tirar essa tinta daqui. Ó, vou ensinar você a pintar um. E pra fazer a base do morango, né? O fundo do morango. A base, perdão. Que é a cor de baixo. Eu... É... Eu vou usar o rosa. Um rosa clarinho que você tiver aí. Por exemplo, o rosa chá. Pode ser o flamingo. Tá certo? A gente vem, ó. Pego aqui o rosa. E eu já vou, ó. Dando aquela leve essumada. Ó. E essumo. Aqui eu não vou até os cantinhos. Tá? Eu não preencho até os cantinhos. Olha aí. Tá vendo? Nem fui tanto aqui embaixo. Tá bom? E agora aí, gente. A gente já vai começar a colorir o nosso morango, né? A gente já vai começar a dar vida a ele. Dar cor a ele. Tá certo? Vou pegar vermelho tomate. Gente, compartilha. Curte. Comenta, por favor. Esse aqui é o zap pra apostila. Quem quiser, tá só 10 reais, tá, gente? Essa apostila é com todos os gráficos do curso aqui. Essa é a terceira aula. Ó. Vermelho tomate. Eu venho. Ó. E vou jogando, né? A tinta para dentro. Vou tirando essa marcação. E a gente começa aí, ó. A colorir aqui, né? O nosso morango. Ó. Perceba que eu não tapo todo o rosa, tá, gente? Perceba que eu não tapo todo o rosa, tá, gente? Perceba que eu não tapo todo o rosa, tá, gente? Ó. Vermelho tomate. Passo com esse vermelho tomate aqui embaixo das minhas pétalas. Ó. Vem aqui e dou aquela unida. Se você não conseguiu unir toda a tinta, se você achou que ela ficou assim, ó. Um pouquinho sem união. O que é que você faz? Não é obrigatório você tapar todo o rosa, tá, gente? Deixa um pouquinho do rosa na parte do volume, ó. Mais nessa parte da luz. Você pega o pituar, limpa ele. Vai com ele seco, sem tinta, ó. E aí você dá... Ele serve como uma vassoura, ó. Ele apazigua as tintas, ó. E aí você vem apaziguando. Olha que lindo. Já formou aí, já tem que dizer o nosso morango. Né verdade, gente? Aí eu quero mais vida, professor. Eu queria ele com mais cor. Eu gosto do morango bem marcado, bem vermelho, bem bonito. O que é que você faz? Você vai recorrer aí ao púrpura, que é mais forte que o vermelho. Então, você pega aí o púrpura, ó. E vem. Refaz o caminho, ó. Tá vendo? Refaz aí o caminho com um pouco do púrpura, pra que ele fique mais acabado, mais vermelhinho ainda. Dá aquela limpada. E vem também com esse púrpura embaixo aqui, ó. Das pétalas. Pra causar aquela sombra, né? Das pétalas. Olha aí. Que lindo tá ficando aí o nosso morango. Pronto, gente. Feito isso, o que é que a gente precisa fazer? Fazer agora as... O que é que eu vou fazer? Eu vou ensinar você de uma forma fácil, pra que você não se perca. Tá bom? Eu vou pegar aqui, ó. Aplicar aqui uma luz nesse... nesse morango. Vou pegar aqui logo um pouquinho do branco, ó. E eu venho aqui mais de um lado dele, ó. Com o próprio pituazinho, eu venho dando essas batidinhas com o branco. Essa é uma forma fácil de você pintar ele, ó. E vou apaziguando, ó. Tá? Só mais de um lado, gente. Só mais aqui nessa parte mais clara dele. Ó. Dou aquela batidinha. Por que batidinha? Porque eu quero que essa luz fique dando um efeito no morango, né? Que a pele dele não fique tão acentuada. Perceba que eu só botei desse lado, ó. Tá vendo? E olha que lindo ficou. Batidinha, gente. Batidinha você batendo o pincel. Pra que ele fique assim, ó. Espatifadozinho essa luz. Tá vendo? Pronto. Feito isso. Pincel. Vou pegar aqui, ó. O pincel... Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu misturar aqui, gente. Só que eu tô fazendo aqui um pouquinho de ócriouro. Que é a próxima tinta, tá? Que a gente vai usar daqui a pouco. Pronto. Já vamos lá. Aí você vai pegar, fazer a sombra, né? Das pintinhas dele. Você vai pegar o vinho. Amém, meus irmãos. Tudo bom? Vocês gostaram da apostila, gente? Vocês gostaram? Ó, quem não comprou ainda, pessoal? Tá só 10 reais a minha apostila de frutas. Do curso de frutas, tá? Adquire aí. Ela tá linda pra quem tá iniciando, né? Eu foco muito nas pessoas que tão começando. Ó, vinho. E aí você vem... Fazer todas essas pintinhas aí do morango. Cuidado para não fazer grande demais, né? Porque senão fica igual a semente de uma melancia. Ou fazer também uma quantidade exagerada, tá? Tem que ter essa noção. Aí não a gente não aprende, né? A gente já nasce com essa noção. Tá vendo? Tá vendo? Pronto. Eu achei que já tá uma quantidade suficiente. Então, eu já paro por aí. Olha que lindo ele ficou, né? Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do ocre ouro. Do ocre ouro. Ó. E venho do lado. Ou dentro dessas manchinhas. Fazendo aí o carocinho do... Essa sementinha dele. Super fácil. Ficou lindo. Pronto, gente. Agora a gente vai para as folhinhas dele. Folhinha, gente. É bom colocar uma camada mais clarinha antes. Tá? Uma base. Eu vou pegar aqui o marfim. Pode ser um verdinho, um clarinho também, ó. Vamos fazer aqui. E aí você dá só uma leve essumada aqui antes. Lindo, né, gente? Morango. Frutas aqui tá muito fácil. Se você quer aprender frutas, aproveita essas 10 aulas de frutas que vai ter aqui. E tá postado lá no meu canal. Essa é a terceira aula, pessoal. Perdeu uma aula. Sobe lá pro canal, que é Pintando com Alegria. E rever a aula. Tá que tá lá postado. Você pode ver a hora que quer. Agora pego o verde pinheiro O verde pinheiro Ponta do pincel E vou contornar aqui a minha folha Excesso sempre varrendo Para dentro Ó, simples, 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 ó Descomplicando, né, gente? Pessoal, e aí? Vocês estão gostando dessa semana de frutas? O pessoal não comentou? É muito importante, tá, gente? Esse feedback de vocês, né? Esses comentários Quero dizer Né, de vocês Porque aí eu sei do que vocês estão gostando O pessoal me pediu muito o curso de frutas, né? Eu não sei se todo mundo tá me acompanhando Se todo mundo Tá bem aí Gostou do material Da apostila de frutas Ó, pronto Feito isso Fiz aí Agora vamos puxar aqui o talinho Vou puxar o talinho com o mesmo verde, gente, ó Pincelzinho fininho Venho aqui Faço o pezinho do talo Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui no pé do talo Bem descomplicado Ó E pra finalizar Uma esquinha de branco Olha aí, gente Se você quiser colocar mais um pouquinho de branco no morango Pode colocar Tá? Aqui entre esses coisinhos, ó Coloca mais uma luzinha, um pouquinho Vem com calma Ó E deixa mais um pouquinho De brilho E aí, gente Vocês gostaram? Eu não fiz o outro, né? Porque a mesma técnica é desse Espero muito Que vocês tenham gostado Que compartilhem Que curtem Comentem Muito ânimo Na vida de vocês Pra que Deus possa abençoar Esse final de semana De todos E não esquece de orar a Deus por mim Tá bom? Deus abençoe Eu não esquece de orar a Deus por mim